Música Vamos lá galera, mais um vídeo de troféu aqui em Shadow of War DLC Desolação de Mordor E dessa vez é o troféu Manopla O que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar estes nove artefatos que estão espalhados pelo mapa E trazer para o Thorvin aplicar essas melhorias no nosso equipamento E assim, é bem tranquilinho de achar, só de explorar o mapa, fazer os postos avançados, as missões você vai achar Mas se tiver alguma dificuldade, está aqui o guia com a localização de todos Bora conferir Galera, a primeira melhoria de Thorvin que eu achei Está aqui, neste ponto do mapa Para ficar bem claro Logo no início da primeira missão O que você vai fazer? Você vai sair aqui na porta do palácio E aí você vai escalar aqui E aí a gente vai encontrar a nossa primeira melhoria Galera, o segundo artefato aqui de Thorvin que eu estou pegando Ele está aqui neste ponto do mapa Aqui tem um posto avançado que eu acabei detonando E aí ele está bem aqui no meio desta ruína Tem esse portão aqui que está quebrado e tal E aqui é onde a gente enfrenta o inimigo do posto avançado Então vamos pegar aqui a melhoria A localização da terceira melhoria que eu achei Está aqui galera Neste ponto do mapa Também é próximo de um posto avançado que eu vim detonar Então aqui A melhoria está ali E a gente tem essa ponte grande aqui A gente luta ali embaixo para conquistar o posto avançado Então vamos lá A localização aqui no mapa Da próxima melhoria Está aqui neste ponto É mais um posto avançado que tem aqui E aí galera Está localizado logo ali Embaixo desta ponte aqui com arco A gente luta aqui para conquistar o posto avançado Nesta região aqui embaixo E aí Quando você chega aqui Tem a melhoria para pegar Então galera A localização é aqui Neste cantinho do mapa Aí O que acontece Tem uma ponte aqui Está vendo Não tem nenhum posto avançado Mas tem essa roda aqui Essa arena E aí A melhoria está aqui em cima O posto avançado Que a gente também vai Liberar Aí quando você estiver aqui Você vai ver Essa construção grande Aí é só entrar E pegar a melhoria aqui Sem dificuldade Continuando galera A próxima melhoria Está neste ponto aqui Do mapa Mais um posto avançado Que a gente Libera aqui E aí Você vai conquistar aqui O posto avançado Vai subir aqui Atravessar Toda esta parte E a melhoria Vai estar aqui Neste cantinho A próxima melhoria Galera Está vendo aqui O forte Neste ponto aqui A gente sobe Um anel Então olha só A gente está bem em cima Desse segundo anel Gigantesco O primeiro anel Pequenininho Está ali Aí Está deste lado Aqui Para a direita O problema É que sobrevoando Você não consegue Enxergar O mapa Renderiza Só quando você Vai descendo E aí Ela vai estar aqui Apareceu Está vendo Então as vezes Você fica tentando Achar lá de cima E aí Você não vai conseguir Mas agora Que a gente desceu Ele apareceu Para a nossa Última melhoria Galera A gente vai chegar aqui Neste ponto Do mapa Que tem essa viagem Rápida Aqui E vai achar A caveira Neste ponto Aqui Que eu marquei Então Veio aqui Pela esquerda Está aqui Dentro da caveira E agora Que você pegou Tudo Para finalizar A gente vem Aqui Neste T Ou neste Martelinho Aqui E desbloqueia As últimas Duas habilidades Que está faltando Aqui para mim Não precisa desabilitar Tudo De uma vez Não Vamos conversar Aqui com o cara E ver se o troféu Vai pipocar Isso é o que eu acho E é isso aí galera O troféu pipocou Aqui E é bem tranquilo Você consegue pegar Tudo Só explorando o mapa Fazendo as missões Mas se você tiver Dificuldade O guia está aí Então desejo Uma boa sorte Para quem for platinar E fazer 100% Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma